Galera que acompanha o trabalho, é o Amerson Brasa novamente com mais um banjinho aí pra venda. Esse aqui que tá usado, é um banjo de madeira, totalmente em cedro aqui, o braço imógnum, beleza? Tá meio escuro aqui a filmagem, mas tem o som aí, aliás, tem as fotos deles mais claras aí no site aí. Tá tirando o sonzinho dele pra vocês. O som é alto, hein? Som aberto. Vamos pra roda de samba, legal. Beleza, galera? Esse banjo você pode comprar na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br. Valeu, valeu. Um abraço. E por nada.